A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a nossa garota, tem outras, mas essa é a morena Ela deveria cantar também Mas perdeu a voz justo hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Logo, não vou te pegar pra nada Eu acho que o meu trabalho é um trabalho muito legal Sobre isso Não é só o trabalho musical Mas é um trabalho também Esquilíbrio Trabalho com todos os ensinos Não há quem é isso Eu vou ser um trabalho A CIDADE NO BRASIL して o caso Porque as duas 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 ract onset Na cada uma enough A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.